Tô Paulo Branco, médico proctologista, muita gente me pergunta se o vaso sanitário é aqui, ó, tô sentado ali, você transmite infecção sexualmente transmissível? Não, né? Essas doenças são sexuais, é infecção sexualmente transmissível, você é contaminado, você precisa encontrar uma infecção, por isso que deixou de ser doença sexualmente transmissível. Então esquece, é diferente de dedos sujos de secreção, né? E são situações diferentes, né? Você pega, passa um dedo sujo que ficou no vaso sanitário de secreção e vai no parceiro, é, vagina, anos, pênis, aí pode haver uma transmissão por secreção contaminada pelo vírus. Ou as fezes, tem que ter cuidado, né? Você pega nas fezes, você corre o risco de transmitir hepatite do tipo A. Hepatite do tipo A. Pega as fezes, vai no parceiro, genitais do parceiro, ou oral, aí você pode, sim, para as fezes contaminadas, transferir, transmitir o vírus da hepatite A, tá bom? Tô Paulo Branco, entra no meu canal de vídeos, proctologista do Tô Paulo Branco, o maior do mundo, hein? Três mil vídeos, agora vamos fazer, tá? Site, topolobranco.com.br, Facebook, arroba proctologista, Instagram, arroba doutor Paulo Branco, tá bom? Se cuida aí, abraço. Um paciente me perguntou hoje, sou do Tô Paulo Branco, médico proctologista, que ele elimina muco nas fezes. O muco, ele vem de onde? Da mucosa retal. Toda vez que a mucosa retal é agredida, ela reage produzindo muco, é a mucorréia. Processos inflamatórios da mucosa do reto, das doenças inflamatórias intestinais, do pós-operatório de cirurgias, que a hemorróide é que vai tirar a hemorróide, tem um componente de pele e um vaso, né? Então você vai na mucosa do vaso, você se refere do pós-operatório, doutor, tá sendo um muco, você é a questão branca, é o processo inflamatório da mucosa, é o trauma, a agressão à mucosa, que acaba dando essa reação da produção de muco. Não se espante, muco é normal. E muitas vezes você pode eliminar muco, poucas vezes também é um processo reativo normal. Agora, se você estiver com cheiro, acompanhado de dor, aí você tem que investigar, exame do oscópico, copro. Topolo branco, vamos falar dos pólipos, sangramento pelos pólipos. Eu sou especialista em hipropotologia. Pólipos é o crescimento das células que revestem o intestino grosso, em um determinado momento, em um só local. Os patologistas chamam de apudoma. Elas crescem no mesmo local. A causa exata por que isso acontece não se sabe. Mas os pólipos são conhecidos por dar o início, o start para a formação do câncer coloretal. Por isso, a colonoscopia tira um caminhando as tuas costas. Porque vê o pólipo e tira o pólipo. Qual o principal sintoma do pólipo? O pólipo já é assintomático, você não sabe que tem o pólipo. Mas o pólipo pode crescer, virar uma laranja ou obstruir, mas é muito difícil. Os pólipos com um tamanho acima de 2 centímetros têm maior percentual de degeneração maligna. A degeneração maligna é o crescimento e o tipo histológico. É tendo um ator, os vilões e mistos e tal. Então, conforme o tipo, há maior percentual de câncer. E o sangramento é o principal sintoma. Então, se teve um sangramento, aí você foi no meu consultório, eu fiz o exame, fiz a anoscopia, não deu nada, colonoscopia. Porque a colonoscopia vai ver diagnóstica e vai tirar a polipectomia cirúrgica e vai mandar para o patologista sentar num protocolo de repetir a colonoscopia num dado tempo. Você pode ter um câncer precoce, inclusive, no pólipo, porque você tira com a arte na base, faz a bucosectomia, tira na origem e acabou o problema. Tá bom? Então, muito importante. Se você teve pólipo, não deixa de fazer o protocolo que o protocolo te manda. Coronoscopia em um ano, dois anos, três anos, enfim. Tá? Então, o sangramento vermelho vivo é o sangramento dos pólipos. Um abraço. Entra no meu canal de vídeos, proctologista, doutor Paulo Branco, maior do mundo. Muitos vídeos e séries que eu fiz de pólipo no meu canal de vídeos, maior do mundo. Três mil vídeos. Vamos fazer um evento. Ele tá fechado, eu e o Diego. Vamos fazer três mil vídeos, um vídeo pra você especial. Tá bom? No site, www.dopaulobranco.com.br mais de mil fotos, ilustrando 290 ativos, que dá agora 300. Facebook, arroba proctologista. Instagram, arroba doutor Paulo Branco. Dá uma passadinha no Vimeo também. Se quiser me ver operando, doenças mesmo, vai no Vimeo, doutor Paulo Branco. Tá bom? Um abraço. Tchau.